Boa noite a todos, eu sou Daniel Jolim e eu estou muito, muito emocionado de estar aqui a saudade com vocês, compartilhando a música do meu botão e lembrando todas as harmonias e caminhos diantes que ele criou e espero que vocês curtam mais tanto quanto eu. Boa noite a todos. 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 A palmas é de um minuto no meu coração. Obrigada.